Fala Massa do Galo, eu sou Lorena Fernandes E eu sou Augusto Leão E a TV Camisa 12 está na premiação do Troféu Telesantana Vem conferir conosco tudo o que os atletas alvinegros aprontaram por aqui Música O Fred agora está com a parceria com o Rafael Moura Você deu inclusive um passe para o gol dele O primeiro gol dele com a camisa do Galo Ele mostrou-se muito emocionado com esse gol O que o Fred acha desse esquema com dois centro-avantes O Fred acha que pode dar certo? O irmão que eu tenho também é um amigo meu Desde a época de Fluminense Nós conquistamos o Carioca Conquistamos o Brasileiro lá em 2012 E consegui dar um passe para ele Eu sei como é importante para um centro-avante fazer gol Ali eu estava em condição de chutar para o gol Eu estava debaixo do gol Mas ele estava melhor do que eu Para ele era só empurrar E como ele está precisando de fazer esse gol Eu já pude Eu tive essa pequena parcela Mais mérito dele pelo posicionamento No último dia 9 Você fez uma postagem em sua rede social Em homenagem ao nosso eterno 9x2 Queria que você comentasse um pouco sobre essa relação Torcedor, jogador E muita gente gostou dessa homenagem Compartilhou, teve muito compartilhamento Queria que você comentasse um pouco disso Eu sou muito fã do Atlético Sou apaixonado Já são 10 anos de casa Então tenho uma identificação muito grande com a torcida Apesar que tem horas que cobram muito de mim Mas eu entendo eles Porque eles querem o melhor do Atlético E eu dentro de campo também tento fazer o melhor Para que a gente possa conseguir conquistar as vitórias E sempre quando eu tenho oportunidade Eu vou tirar a casquinha Vou dar uma zoada Sei como a torcida inflama com isso Na verdade eu fiz duas Uma eu tive que tirar correndo Porque a outra estava muito forte Estava usando a imagem do nosso rival Aí eu achei muito justo Usar a imagem do nosso rival E acabei colocando aquela foto minha do Tardelli A gente combinou no Mineirão Naquele jogo lá Que se ele fizesse o gol A gente ia fazer o 9x2 E deu certo Hoje a gente tem bandeira Fomos homenageados por isso Então é fazer sempre o melhor Para que o Atlético vença O que você espera do Gabriel esse ano Das conquistas O que você acha que vem aí? Olha, a expectativa para esse ano É a melhor possível Temos um grande elenco Um grande treinador Uma grande diretoria Que faz um trabalho maravilhoso também Então a gente está muito bem preparado Estamos muito bem focados No que nós almejamos E esse ano a gente almeja Nossos títulos Que a gente infelizmente Não conquistou no ano passado Que esse ano Se Deus quiser Nós vamos conquistar O grupo parece que está bem unido E você já se encontrou Neste grupo Pelo que a gente vê Quem você diria Que é o companheirão Do Gabriel ali Nas resenhas Quem você acha Quem você fala Que é o parceiro Do Gabriel mesmo? Olha, como você disse O grupo é muito bom Então todos me acolheram Muito bem Então eu sou amigo de todos Converso e brinco com todo mundo Mas em especial é o Fred Que a gente concentra junto A gente brinca A gente sai para jantar Então é um amir mão Que eu tenho Mas todo o grupo nosso É muito bom É muita harmonia É muita alegria Entre a gente Então eu fico feliz Como todos nos receberam Acho que ele tem ajudado Muito principalmente o Gabriel Olha lá Já está andando diferente Pode filmar ele lá Olha, o andar dele está diferente Com dois troféus Olha lá Nada Estou ensinando ele A soltar pipa Jogar bola Deve estar aprendendo Comigo agora também Ali na zaga Lucas A Máxima Atleticana Quer saber mais Sobre essa promoção Do Galo Naveia Black De bater 5 mil Ingressos E ter a promoção Da bebida liberada Como é que está funcionando isso? É o seguinte Nós fomos Com todo o desafio Que é feito Para a torcida do Atlético E sempre cumpriu E sempre batemos os desafios Com muito orgulho Como sempre foi um torcedor do Atlético Antes de entrar para a diretoria E sou o Galo Naveia Preto Então nós fizemos Vamos voltar Os 5 mil que éramos antes No lançamento Do sócio torcedor preto E aí teremos Open Bar Todos os jogos do Atlético O que que inclui no Open Bar? Cerveja, água e refrigerantes Para todos os jogos do Atlético De acordo com a legislação e a lei Que você pode servir cerveja Até o final Até o início Do final do primeiro tempo Certo? Além disso A gente está fazendo Várias ativações Com o nosso sócio torcedor O nosso sócio torcedor É o principal ativo do Atlético O torcedor que é dono do Atlético Então hoje Nós temos várias ações a ser feitas No jogo do domingo contra o América Que vai ser aqui no Mineirão Nós vamos ter várias ações Mas todo sócio torcedor Vai poder trazer uma criança Até sete anos O nosso sócio torcedor Black Ele vai poder trazer uma criança E ela vai poder entrar no campo Entendeu? Então o que a gente quer É justamente isso Que o torcedor cada vez mais Perto do Atlético Cada vez mais conosco Porque para o Atlético ganhar Nós dependemos dos jogadores Mas sem a torcida não vai Daniel, você já está aí Desde o início de 2015 Na presidência do Atlético Vida de presidente não é fácil Não Numa ocasião dessa aqui Os caras aproveitam para te cornetar E pedir volante em plena premiação E eu aproveitar o espaço Para cornetar o presidente E o presidente Não contratamos o volante Mas só mais um presidente Só mais um presidente Você já acostumou com essa vida De torcedor te cobrando em trânsito Quando você acorda Você vai comprar um pão na padaria E o torcedor está cobrando Não, mas é acostumado Bom, é chegar na venda E ter nove premiações E ver o elenco satisfeito Mas vai ter sempre Alguma peça que o torcedor quer Que quer que fique atento Pode ficar tranquilo Que no meio da janela No mínimo não chegam dois volantes Se não chegar antes Libertadores é aqui no Mineirão Pelo menos a fase de grupos? Não Não está nada definido Eu acho que a gente tem que Na independência foi que a gente Criou essa força Que ganhamos a Libertadores E a gente não pode nunca Querer impor algo Que eu acredito que tecnicamente Seja importante Vamos já com a América aqui Vamos fazer alguns jogos pontuais aqui Mas é a nossa casa de independência Bora aproveitar a oportunidade aqui Presidente Uma coisa que eu nunca fiz Em registro em vídeo Quando eu cheguei em Belo Horizonte Alguns anos atrás Teve uma homenagem para o Atlético Lá na Assembleia Legislativa Você citou meu trabalho Citou o Camisa 12 E desde então Você vem dando força para o Camisa 12 Sempre divulgando Sempre dando força Quando encontra a gente no estádio Parando para atender o Camisa 12 Quero te agradecer Por toda essa força E vou fazer o maior merchan Da história desse blog Que o senhor vai pedir o pessoal Para acessar sempre o Camisa 12 Se inscrever no nosso canal do Youtube Acompanhe o Pia Como pessoa Camisa 12 Como sempre Além de um excelente jornalista Tem uma coisa mais importante A paixão pelo galo Então tem que dar crédito para o menino Vamos lá Valeu Camisa 12 Valeu Música 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 Música